Música Olá pessoal, eu sou o professor Jonatas Gonçalves de Química e vou trazer dicas para você que vai fazer o Enem. Pessoal, como estudar para a prova do Enem? Como estudar para a prova de Química do Enem? As provas anteriores, sem dúvida nenhuma, são o melhor recurso para você que está se preparando. Por quê? Porque você não precisa estudar toda a Química. O conteúdo de Química é muito longo, é muito vasto e o Enem não espera isso de você. O Enem espera que você saiba utilizar a Química no seu dia a dia e não que você se torne um professor de Química. Portanto, pense, a solução do dia a dia é a melhor resposta para as suas questões. Fique atento nisso. Quando você não souber responder uma questão de Química, pense no que sua avó teria feito naquele caso. Pense numa dica que alguém te deu em relação àquela situação. Ele quer que você saiba resolver aquela situação ou problema. Um dos assuntos que mais caem na prova de Química e que, sem dúvida nenhuma, envolve o seu dia a dia é o tratamento da água e o tratamento do esgoto. Separações de misturas, então, é um assunto certo. Talvez duas questões da sua prova, separações de misturas. Então, preste atenção. Existem dois tipos de misturas. As misturas homogêneas, uma fase, e as heterogêneas, duas ou mais fases. Essas misturas têm tipos de separações específicos para cada uma. Portanto, você precisa entender quais são as separações das misturas homogêneas e quais são as separações das misturas heterogêneas. Misturas homogêneas, destilação e liquefação. É o que mais cai? Sem dúvida nenhuma. Poderia cair evaporação? Também, note, envolve, em todas as etapas das misturas homogêneas, separações com mudanças de estado. Evaporação, destilação envolve a ebulição, liquefação envolve a mudança de um gás para o líquido. Então, você tem que ficar atento. Mudança de estado físico está associado a separações de misturas homogêneas. Já as misturas heterogêneas são grosseiras. Logo, podemos diferenciar as misturas heterogêneas pelo tamanho. Você pode perceber a diferença no tamanho. Portanto, pessoal, filtração e decantação são duas separações que você tem que dominar. Filtração envolve um filtro. Portanto, o tamanho da partícula vai ficar retido naquele filtro. Já a decantação, a diferença de densidade vai separar os dois componentes que são imissíveis entre si. Quer praticar mais? Acesse ebc.com.br barra educação e confira outras dicas para se dar bem no Enem.